O voluntariado foi o tema do último dia das comemorações da coroação do rei Carlos III. O primeiro-ministro Rishi Sunak fez a sua parte para encorajar as pessoas a ajudarem as suas comunidades ao preparar um almoço para idosos. Sunak foi questionado sobre as polêmicas prisões de manifestantes antimonárquicos no dia da coroação. A polícia está independente do governo, eles vão fazer essas decisões dependendo do que eles pensam é o melhor. E, na verdade, estou agradecido com a polícia e todo mundo que jogou parte em garantir que este weekend tenha ido tão bem, tão sucessivamente e tão segredo. Isso foi um esforço extraordinário por tantas pessoas e estou agradecido com eles por todo o seu trabalho. A Polícia Metropolitana de Londres disse que mais de 50 pessoas foram detidas na capital enquanto se reunia uma multidão para assistir ao evento histórico. Terão sido acusadas de uma série de crimes de ordem pública. Os críticos condenaram as detenções, considerando-as uma resposta draconiana aos protestos pacíficos. Uma sondagem efetuada pelo Instituto YouGov a 17 de abril mostrava que apenas 26% dos britânicos entre os 18 e os 24 anos viam a monarquia como algo bom para o Reino Unido.